Boa tarde, beleza? Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde. O Fokker Gorg também. Esse é bom o Fokker Undenberg. Fokker Gorg. Fokker Gorg. Fokker Gorg. Fokker Gorg. E aí, meu irmão? Só que a gente joga mais. Fokker Gorg. Fokker Gorg, Gorg. Bé, and fokker Gorg. Fokker Gorg. Fokker Gorg. Fokker Gorg. Fokker Gorg. Obrigado. O Renan, aquele rapazinho americano, aquele moreninho, como é que é o nome? Ele tá jogando o Mirinho lá. O Renan também. Ele perdeu o nosso depois no final. Ele tá jogando tão bem, cara. Eu nem insisti no final. O que aconteceu? Com certeza. Ah, é. Ele tá por isso. Vamos? Esse moleque é a filha da professora do objetivo. É. Mas tem uma mão boa, viu? Ele joga dependendo do outro, velho. 1, 2, 3. Vamos lá. 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 Deducação. Ou. Vamos lá. Você merece mais que os dois. Nossa! Está gravando bem. Ficou a parte. Pegou a parte. Não, eu não falei que o seu pai ficou assim. Nossa, velho. Não, estou bom. Porque senão você não vai puxar em sete, não. Para mim, para a direita. Não, estou falando que não pode. Alô. 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 Eu vou para casa rapidão. Vamos lá. Começa três horas, né? É, três horas. A gente pode chegar a 3 e meia 3 e meia Então tem que combinar com o pessoal Combinando aqui